Quando nós falamos a respeito da perfumaria, alguns perfumes se destacam pela sua qualidade, pela sua importância, a sua relevância no mundo da perfumaria. Na perfumaria de nicho não seria diferente. Alguns perfumes se destacam pela sua qualidade e pela sua popularização. E o que eu estou falando nada mais nada menos do que o famoso Creed Aventus, dos perfumes super hypado, super conhecido no mundo da perfumaria de nicho e também na perfumaria em geral. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer alguns dos perfumes que se destacam por ter uma similaridade muito grande com o Creed Aventus. Então se você quiser saber tudo a respeito desses perfumes, fica até o final do vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é João Antônio e nós estamos no canal João Antônio Perfumes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, resenhas de perfumes importados, nacionais, contratipos, e agora também começando a entrar na perfumaria de nicho, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque assim você ajuda o crescimento do canal e me ajuda também. E nós estamos chegando já a mil inscritos, que é uma marca bem relevante. Para quem está começando nessa vida de YouTube, sabe que a marca de mil inscritos é muito relevante. Então vamos lá, sem demoras, eu não quero me estender no vídeo. Esse vídeo, eu prometo que vai ser um vídeo bem rápido. Vamos lá, o Creed Aventus, perfume de nicho, de 2010, muito conhecido, né? Que ele é considerado como um chipre frutado, né? Amadeirado, frutado, cítrico, ele tem muitas facetas, né? É um perfume que se destacava em 2010, assim como muitos dizem, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o de 2010. Ele se destacava pela nota de abacaxi, e uma nota de esfumaçada, e uma nota de musgo de carvalho, né? Que dá uma faceta bem amadeirada. Já mais recentemente, em meados de 2017, 2018, o Creed Aventus, ele teve uma reformulação, né? Ele teve uma mudança de batch, né? Tem o batch antigo de 2010 e o batch mais atual de 2018. Uma história que muitos conhecem, acho que vocês já estão até meio saturados dessa história, né? Mas para quem não conhece, segue a informação. Esse daqui, ele já é um batch mais atual, ok? Que se destaca mais pela parte frutada do abacaxi, e menos musgo de carvalho, né? Menos esfumaçado, menos amadeirado, e sim mais frutado. Também com um destaque nessa aqui, com a nota de floral, de rosa ali. Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. Na perfumaria designer, alguns perfumes se inspiraram no Creed Aventus, né? Devido a sua popularidade e tudo que envolve o Creed Aventus, né? Então eu vou trazer algumas opções para vocês aqui de perfumes que pode se dizer que são ali primos ou até irmãos do Creed Aventus. Eu queria começar pelo Mont Blanc Explorer, ok? Fiz até algumas anotações aqui. Queria começar por esse cara, Mont Blanc Explorer. Um excelente inspirado no Creed Aventus. Perfume maravilhoso. Muito bom mesmo. Que esse daqui, ele já tem uma pegada um pouco mais suja, levemente esfumaçada. Não tanto, mas um pouco. Ele tem esse lance do abacaxi, por mais que não seja descrito nas notas, ele tem essa faceta um pouco do abacaxi. Ele se destaca um pouco também pelas suas notas amadeiradas. Mas o destaque do Mont Blanc Explorer, ele está porque ele tem uma bergamota muito afiada na saída, né? Bem gostosa essa bergamota. Ele tem notas amadeiradas. Ele se destaca também por uma nota de Ambroxan, que dá aquele aspecto bem limpo, né? De pele com pele, né? Então essa aqui é uma excelente opção para quem gosta do Creed Aventus, o Mont Blanc Explorer. A performance dele na minha pele não é muito boa. E isso é uma coisa que vai se repetir aqui em praticamente todos os perfumes. Nenhum perfume que se inspira no Creed Aventus performa bem na minha pele. Nem o próprio Creed Aventus. Nenhum deles tem boa performance na minha pele. Mas são cheiros maravilhosos. Então esse foi o Mont Blanc Explorer. Ele é bem elegante, meio sujo, agradável, fácil de agradar. Ele tem bergamota bem afiada, pimenta rosa, Ambroxan, patchouli da Indonésia, né? Que é um destaque, semente de cacau. O próximo que eu quero trazer para vocês é o Mercedes-Benz Select. Que diferentemente do Mont Blanc Explorer, esse daqui já tem uma faceta bem mais limpa, bem mais executiva, bem mais fácil de agradar. Você pode usar em qualquer momento do dia, ele é bem agradável. Ele também vai ter uma bergamota muito afiada na saída. Só que diferente do Mont Blanc Explorer, esse daqui ele traz uma carga de groselha. Coisa que o Mont Blanc Explorer não trabalha muito. Mas esse daqui ele é mais clean. O Mont Blanc Explorer, vamos dizer assim, que ele é uma vibe mais suja do Aventus. Um pouco mais esfumaçada. Esse daqui ele já tem uma vibe mais clean. Eu anotei, muito clean. Ótimo para escritório e ele é bem frutado. Bergamota afiada, groselha, Ambroxan também. Ele é mais almiscarado do que o Mont Blanc Explorer. E aqui também a gente sente um pouco da faceta do patchouli. O patchouli aqui ele aparece com um pouco mais de evidência. Eu já borrifei todos os perfumes que eu vou mostrar. Eu já borrifei na minha pele. Ok? Dá para sentir que legal. O patchouli ele aparece com mais evidência. Ok? Performance na minha pele. 4 horas, não passa disso. Projeção aí de 1 hora. 4 a 5 horas, ok? Mont Blanc Explorer, 5 a 6 horas. Mas também bem apagadinho. O próximo é um dos meus preferidos. Mas infelizmente a performance desse epífia na minha pele. Ele some com 2 horas, infelizmente. Se não fosse o quesito performance, talvez ele seria o melhor de todos aqui. Ok? Que é o Abercrombie Efit Authentic. Esse daqui ele também vai muito parecido com o Creed Aventus. Muito parecido mesmo. Só que ele é um pouco mais adocicado. Por quê? Porque esse aqui é diferente dos outros. Ele também traz bergamota. Ele traz a toranja. A toranja ela dá esse aspecto um pouco mais achicletado. Um pouco mais doce. Mas não é muito doce. O toque de toranja aqui é pequeno. Mas é uma diferença já em vista dos outros. Ok? Perfume bem clean. Mais adocicado. Toranja, bergamota. Esse daqui ele se destaca também por uma nota de lavanda. Que ajuda a reforçar esse aspecto mais clean do perfume. Ok? Ele tem uma nota de camussa. E esse daqui ele já tem um diferencial que não aparece muito no Mont Blanc Explorer. E muito menos aqui no Mercedes Ben Select. Que é o musgo de carvalho. Que ele já dá as suas facetas aqui. E ele é uma nota importante no Creed Aventus. Ok? O musgo de carvalho ele é importantíssimo. Agora um dito mesmo contratipo. New Aventus da casa In The Box. Esse daqui ele já é pra mim o mais esfumaçado de todos. O musgo de carvalho aqui no New Aventus ele já aparece com mais força. A nota de abacaxi aqui ela também já começa a dar as suas caras. Esse perfume aqui o New Aventus ele se destaca. Porque tem uma bergamota bem afiada. Quase azeda. Ele tem a vibe do abacaxi e da maçã. Ele traz a nota de jasmin marroquino. Ele vai trazer essa questão da baunilha. Do ambergris. Que é um ambergris sintético. Mas o que que acontece? O diferencial aqui do New Aventus pros outros é que ele traz o musgo de carvalho em bastante evidência. Esse daqui é o que melhor performa na minha pele. Desses daqui. Ok? Junto de um outro aqui que eu vou mostrar. Eles performam muito bem na minha pele. Esse aqui carrega ali as suas 7, 8 horas tranquilamente com as 2 horas de projeção. Performance muito boa pra esse daqui. Ok? E esse daqui também é um dos meus preferidos. Eu gosto muito do cheiro dele. Porque ele é mais opulento. Ele é mais esfumaçado. Só que a nota esfumaçada na minha pele. Ela sobressai muito. Então às vezes me incomoda um pouco. Por causa da nota de vidoeiro. Que esse daqui também carrega. O próximo aqui seria o SK86. Que eu iria mostrar. Mas uns dias atrás eu acabei desapegando. Mas ele vai muito na vibe desse daqui. Mercedes Ben Select. Ok? O SK86 da Sacrato. Ele também vai nessa vibe mais clean. Sem fumaça. E é muito bom também. Tem uma performance mais ou menos na minha pele. O próximo é um decante. Que é o La Venture. Da casa Oramai. Não vai dar pra vocês verem. Que tá meio difícil. Esse daqui é um decante. Do perfume da casa Oramai. Que é o La Venture. Ele tá aqui. Esse daqui ele é um pouco mais opulento. Ele já é. Ele se destaca mais. Ele já é mais forte. Ele tem um esfumaçado. Não tanto quanto o New Aventus. Na minha pele. Mas todos. Mas todos esses aqui. Eles vão mais pra essa vibe do. Do Aventus. Mais atual, né? Ó. Perfume mais potente. Esfumaçado. Bergamota. Esse daqui ele tem um diferencial. Ele tem uma notinha de limão. E uma nota de Eleni. Ele também é bem almiscarado. O Patioli também aparece. O Amba e o Jasmine. Diferente do. Da In The Box. Que trabalha um sintético. De Amber Grease. Esse daqui ele traz uma nota de Amba. Então ele é levemente mais. Adocicado também. Ok? E a nota de Jasmine. Esse daqui. Ele é o que tem a melhor performance. Junto do New Aventus. Tem a melhor performance. Ele performa muito bem. E o último. Penúltimo, né? O penúltimo. O penúltimo aqui é o da Zara. O Vibrant Letter. Esse perfume aqui. Ele é o mais clean de todos. Ele é bem limpo. Esse daqui é o cheiro da loja. Sabe a loja Zara? Esse daqui é o cheiro da loja Zara. Muito bom também. Borrifador. Muito bom. Esse perfume é muito engraçado. Porque ele só tem três notas, né? A pirâmide olfativa dele destaca três notas. Que é a bergamota, bambu e couro. E são três notas que você consegue perceber. A bergamota trazendo esse frutado bem azedo na saída. A nota de bambu. Dando algo mais esverdeado. Lembrando ali um pouco floresta. Um pouco de mato. Esse lance assim meio mato, né? E a nota de couro trazendo um aspecto mais acamurçado, né? Mais amadeirado até na secagem do perfume. Esse daqui também tem uma performance bem fraquinha na minha pele. Coisa aí de três, quatro horas, ok? E o último, mas não menos importante. Um perfume que me surpreendeu, viu? Pela sua semelhança. Mas, eu vou te falar, viu? Esse daqui talvez seja um dos mais parecidos. Black Creek da La Rive. Esse aqui é muito engraçado. Porque ele é bem parecido. Ó. Tá bem aqui. Não, ele tá aqui. E aqui. Ele é bem parecido. O problema dele é a performance. Que em três horas, quatro horas também na minha pele. Ele vai embora, some. Mas ele é bem parecido. Ele também traz esse lance da bergamota. Ele traz esse lance bem frutado na... Bem azedinho na saída. Mas ele é uma excelente opção pra quem quer ter uma noção mais ou menos de como seria o Aventus da Casa Creed, ok? Minha preferência, se eu fosse falar no quesito cheiro, seria... Trombe Fitch, em primeiro lugar. Mont Blanc Explorer, em segundo lugar. Terceiro lugar, New Aventus. Quarto lugar, La Venture, do Dior Amai. Quinto lugar, seria... Mercedes-Benz Select, em sexto lugar, Zara, Vibrant Letter, e Black Creek, em último lugar. Não porque ele não seja bom, mas porque os outros eu acho que são razoavelmente melhores alguns, ok? Agora, no quesito performance aqui, nós temos em primeiro lugar, La Venture, do Dior Amai. Segundo lugar, New Aventus. Terceiro lugar, nós teremos aqui o Mont Blanc Explorer. Em quarto lugar, teremos aqui o Abercrombie... Não, o Mercedes-Benz Select, o Zara, Black Creek, em último lugar, o Abercrombie Fitch. Isso daqui seria o último colocado no quesito performance. Mas no quesito cheiro, o melhor de todos. Que coisa, né? Então, meus amigos, esses foram os perfumes designers inspirados no Creed Aventus. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, curtir aí, deixar o seu like, Compartilhar aí com seus amigos, se inscreva no canal. Estamos chegando na marca de mil inscritos. Isso é uma vitória nossa. Isso é uma vitória sua também, que acompanha os meus vídeos. Então, muito obrigado por você assistir o vídeo até o final. E é isso aí. Até a próxima.